A história de hoje tem como título Deus me disse o que fazer Meu nome é José Olhe em minhas mãos O que você vê? São grãos Precisamos destes grãos para fazer pão Um pão bem gostoso para comer Todos tinham muitos grãos Muitos grãos para fazer muitos pães Não precisamos de tantos grãos assim O que faríamos? Temos muitos grãos e muitos pães Eu sabia o que fazer Pois Deus me disse Então falei Venham todos aqui Podemos guardar os grãos Por quê? Para que não estraguem Veja o que aconteceu Acabou todo o pão Ninguém mais tem grãos Não E não podiam fazer pão Logo, todos ficariam com fome O que faríamos? Preciso fazer pão Mas acabou tudo Eu sei o que fazer Disse José E ele falou Venham todos aqui Aqui temos os grãos que guardamos Peguem estes grãos e façam mais pão Quando Deus disse o que deveria fazer Eu escutei E todos ficaram alegres Sabe, Deus sempre fala Em nosso coração E nós devemos pedir A Deus sensibilidade Para nós podermos estar atentos A voz do Espírito Santo E assim Quando nós formos fazer algo Que não é da vontade de Deus Nós vamos pensar bem antes E vamos dizer Não Eu vou fazer Somente O que Deus mandar E o que Deus manda É sempre o melhor Até a próxima história Tchau, tchau